Gente, postei no Instagram um vídeo de um cookie diferente que eu nunca ouvi no Brasil e o pessoal começou a perguntar se era gostoso ou não. Eu vou saber agora, porque eu vou experimentar e vou dar esse feedback pra vocês. Cadê? Acho. Hum, é isso aqui, food cook sandwich. Congelado mesmo. Parece que come assim, porque tá escrito assim, ó. Listo para comer. Né, prontas para comer, listas. Então vamos provar. Gente, olha só a caixinha maravilhosa. Quando eu postei o pessoal já, opa, como é. Aqui é a parte de trás. Tcharam! Estou curioso pra ver se parece... Hum, como chama aqueles bombons que você corta com a colher? Esqueci o nome. Vou colocar um digitado aí, se eu lembrar. Tempo pra pensar... Não lembro. Vamos abrir. Vieram assim. Que grande, achei. Curioso. Vem certinho. Achei que ia vir derretido, porque eu andei no sol com ela, no mochila e tal. Vamos ver. 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 Olá! Olá! Que bom! É bom! Vamos pro de bag! Gente, o que achei assim, no final de tudo, olha só, como ele é uma coisa congelada, na verdade eu pensei que colocasse no microondas, no forno, para dar uma derretidinha, mas não é bem assim, é igual aquele negócio que eu ainda não lembrei o nome que a gente come, é isso aí, você tá pensando, então, ele não, você come ele do jeito que tá ali, durinho, beleza, e como ele tá no congelador, ele fica um pouquinho durinho, é tipo um sanduíche, realmente parece um biscoito recheado grande, gigante, até a textura parece, mas deve ser, porque é um cookie, as bolinhas que ficam mais duras, as bolinhas de cima, são as bolinhas de cima, mas em si no meio não fica tão duro assim, fica macio, gostoso, o sabor é bem forte, mais forte do que eu imaginei, você sente um gosto assim, tipo de um caramelo, alguma coisa assim no meio, sabe quando você come aquele bom monte de caramelo, porque você sente, é isso, você sente aquele gosto mais forte do caramelo, mas sente também uma coisa meio assim, chocolate ali, do biscoito recheado, misturado, mas eu senti mais o gosto do caramelo, parece que o caramelo dá uma dominadinha ali, o tamanho é maior do que eu imaginei, eu pensei que fosse um pouquinho menorzinho, mas é maior do que eu imaginei, embora na caixa tá gigante, né, já dá uma bela chamativa, e é isso aí, pra quem tava curioso, é, essa é a minha opinião, e, hum, foi bom, mas na verdade eu deveria ter jantado primeiro pra ficar com uma sobremesa, né, eu comi isso, e agora eu vou comer alguma coisa, jantar, fiz ao contrário, ixi, lembrei o nome do negócio, gente, por isso quando eu deixei escrito aí, ó, tá, 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 não deixei escrito aí, eu não esqueci não, tá, é petit gâteau, petit gâteau, como que eu esqueci de petit gâteau, eu trabalhei fazendo petit gâteau, na verdade não é fazendo, não, eu trabalhei num lugar que vendia prato de comida, e eu também poderia comprar petit gâteau, mas o principal era o prato de comida, mas eu já mexi com isso, como que eu esqueci uma coisa que eu já trabalhei, Uh Yeah Uh Uh